Olá, minhas amiguinhas! Olha eu aqui de novo com mais um vídeo para vocês, onde eu vou ensinar o mousse fácil, fácil de fazer, utilizando suco em pó. Gente, é uma receita muito fácil, rápida e que vocês podem estar aí fazendo nas festas de final do ano, na sua sobremesa de Natal. E se você quiser saber como é que eu faço, fica comigo juntinhas até o final do vídeo. Bora lá? E para a nossa receitinha, nós iremos utilizar uma caixinha de leite condensado, duas caixinhas de creme de leite e uma caixinha de chantilly, tá bom? E um sachê de suco em pó. Eu uso essa barca aqui, que para mim eu acho que ele tem muito mais sabor, tá bom? Uma dica, pessoal, antes de você dar início à sua receitinha, você tem que colocar o creme de leite, o leite condensado e o seu chantilly no freezer por uma hora, tá bom? Que ele tem que estar bem gelado, tá? Não esqueça essa dica, isso é muito importante. E antes de eu começar a minha receitinha, eu quero pedir aqui a todos vocês, se ainda não é inscrito, se inscreve aqui no meu canal. Não esquece de curtir esse vídeo, que eu faço com tanto carinho para vocês, tá bom? E compartilhe com as suas amiguinhas e também não esqueça de deixar o seu comentário. Agora, bora para a receitinha. Aqui na minha vasilha, eu vou colocar o creme de leite, o leite condensado. Ó, vocês podem perceber que ele está até duro de descer. O chantilly. E o nosso suquinho em pó. Esse suco aqui é sabor morango, mas também vocês podem fazer de maracujá, limão, isso é a gosto, tá? Agora eu irei bater em velocidade máxima por 5 minutos. E bora lá! Já se passaram 5 minutos. Amigas, olha só que cremosidade ficou o nosso mousse. Isso aqui não foi nem para a geladeira. Você imagina isso geladinho. Agora eu vou colocar o meu mousse em taças. Vou mostrar aqui para vocês. Vocês podem colocar o seu mousse em taças individuais. Tudo é apresentação, tá, amigas? Apresentação da sua sobremesa. Ou então vocês podem colocar em uma travessa, uma bombonier. Você fecha e na hora de você servir a sua sobremesa, vocês colocam para a pessoa tirar a sua poção. Ou como eu tinha falado, em tacinhas, tá bom? Outra dica também que eu vou deixar aqui para você. Você também pode dividir o seu mousse e colocar em uma parte pedaços de chocolate, gotas de chocolate ou pedaços de biscoito de chocolate. Sabe aquele biscoito de chocolate bem pretinho, aquele famoso? Então, você tira o recheio dele e quebra o biscoitinho e mistura o seu mousse. Eu vou colocar esse aqui, ó. O nosso mousse. Olha só, pessoal. Olha que cremosidade está isso aqui. Aí você ajeita, acomoda. Ó, que graça. Vou colocar nessa tacinha aqui para vocês verem. Deixa eu pegar uma colherzinha aqui para ajudar. Tá? Agora, eu vou pegar essa parte aqui e vou misturar pedaços de biscoito de chocolate. Tirei o recheio, cortei ele, ó, piquei. Só não corta ele muito em pedacinho, tá bom? Vou colocar. Vou tirar essa colherzinha aqui e vou misturar. E vou colocar nessa tacinha aqui. Vou aqui acabar de encher as minhas tacinhas com o meu mousse. Vou colocar na geladeira e já já eu volto para experimentar juntinhas com você ele geladinho. Minha sobremesa já está geladinha e eu vou experimentar juntinho aqui com vocês. Olha. Olha que cremosidade. Gente, que delícia. Muito gostoso. Ai, eu não vou resistir. Vou pegar mais um pouquinho. Olha, com um pedacinho de biscoito. E o biscoito fica durinho. Ele não se desmancha, gente. Não fica molinho. Minhas amiguinhas, e se vocês gostaram dessa receitinha que eu acabei de trazer para vocês, que eu fiz com tanta amor e carinho, não esqueçam de deixar o seu like. Se vocês ainda não são inscritos, se inscreve aqui no meu canal. Venha fazer parte da família Telga aqui. Eu vou adorar dividir com vocês as minhas receitas e as minhas dicas. Um grande beijo em todos, um forte abraço e tchau, tchau.